Estamos no período da safrinha de milho e é uma das lavouras mais suscetíveis ao fogo. A palha seca é altamente inflamável. É uma folha seca que está suscetível a fogo na menor faísca que pega fogo. Uma faísca que pega fogo. Ou até mesmo, por exemplo, pode ser uma latinha, uma coisa assim, pega fogo, porque ele está muito seco. O fogo na chapada dos veadeiros teria começado em uma fazenda. As chamas se alastraram e atingiram 36 mil hectares. O prejuízo estimado para o PIB brasileiro por conta da seca e das queimadas é de ao menos 60 bilhões de reais. Ela gera um impacto negativo na safra, tem o aumento da energia elétrica e as consequências nos setores industriais e de serviços. A gente nem imagina, mas esse clima extremo fez a economia brasileira crescer 0,8% menos esse ano. Os danos ambientais são visíveis, mas pouco se fala das perdas econômicas. No caso da chapada, toda uma cadeia que depende do turismo é afetada. Os produtores rurais perdem animais, equipamentos e o fogo judia da terra. Nós temos as perdas dos micro-organismos que estão na terra, nós temos a perda dos micronutrientes que foram colocados e alguns se perdem em função do aquecimento. E temos as perdas da massa que está de cobertura do solo na época do plantio, ou então na época da colheita que sobra para o plantio da safra seguinte. Esse professor da UFG, especialista em ciência do fogo, explica que é preciso conscientizar as pessoas para mudar uma cultura antiga. A conscientização no sentido de, olha, está começando o período da seca, né? Então, evitar a queima do lixo nos fundos do quintal de casa, no trânsito, nas estradas, ter cuidado com cigarro, para o pessoal que vai para campo, às vezes acampar, pescar, tomar cuidado com o uso de fogueira. Além disso, o governo também precisa investir e são recursos altos para garantir um combate efetivo do fogo. Para se preparar para um trabalho desse, num país tão grande quanto o nosso, você precisa ter antes, recrutar essas pessoas, treinar, adquirir, fazer aquisição de EPI. Então, o governo precisa ter um planejamento a priori.